E aqui estamos nós com o EFootball 2024 versão console, estou jogando no Play 5 E hoje vai ser minha primeira vez jogando online Eu já testei jogando offline e agora chegou a hora de a gente testar o EFootball na forma online Eu tenho um time aqui que eu já tinha montado no EFootball 2023, eu só renovei o contrato dos caras E é um time até que legal, tem o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, tem o Messi aqui com o Sandy Overall Tem esse Neymar aqui que mano, eu lembro que eu queria muito esse cara E ele está aqui jogando na meiuca com a gente, De Jong, Xavi, Arnold Van Dijk, Condé, Davis e Oblak E na reserva eu tenho até um Alisson aqui ó, pronto, deixa o Alisson titular né Temos esses jogadores aqui como Benzema também, Casemiro, Figo aqui na direita interessante Canavaro também vai ser titular no lugar do Condé E quem eu tenho mais aqui? Tem o Maradoninha, é um time bem interessante E nos não relacionados tem o Messi que eu ganhei aqui que todo mundo ganha quando faz o login Se não me engano é no EFootball 2024, esse Messi aí né A nova jornada do Messi Eu vi aqui, dá até para fazer um pack open, mas vou deixar para um próximo vídeo caso vocês queiram Hoje é só jogar aqui online, para a gente saber se a partida online está parecida com offline Tem muita gente que elogiou, muita gente que curtiu o jogo Lembrando, falando de gameplay, claro que falta muita coisa ainda para a Konami trazer para o EFootball Principalmente de conteúdo, a questão de gráficos e de outras coisas Mas a gameplay em si está muito legal É aquela coisa que eu sempre falo para vocês quando venho gravar um EFootball né Ainda mais agora o 24 acabou de sair Mano, eu não jogo, faz muito tempo que eu parei de jogar o 23 Eu joguei acho que só no lançamento, se não me engano Então assim, eu sou muito ruim Se eu pegar um cara aqui mais ou menos provavelmente vai me massacrar Mas vamos para cima, vamos testar aqui online para ver como é que está o game Mas agora deixa eu mostrar para vocês o nosso patrocinador Mas lembrando, é um patrocinador aí que é para maiores de 18 anos Então se você não tem 18 anos ainda, você vai pular, você deve pular essa parte aqui, beleza? Bom rapaziada, a Blaze está com um jogo novo que se chama Coin Flip É o jogo da moedinha que você escolhe Aqui se você quer moeda de prato, moeda dourada e tem umas configurações Eu tenho aqui R$9.509 E a parada é o seguinte, eu quero que caia a moeda douradinha E aqui eu tenho que botar a quantidade de moeda E aqui o mínimo de ouro e prata que eu quero que vire Claro que se eu botar aqui 10 vezes, no caso dourada O valor do meu ganho colocando R$1.000.000 seria quase R$1.000.000 Porque é muito impossível, tá ligado? Então a gente vai para uma coisa mais assim possível Por exemplo, se eu fizer isso, das 10 conseguir 4 Ó, vamos ver se vai dar sorte Deu 3, eu perdi R$1.000 Vamos tentar de novo Agora sim, eu recuperei porque viraram 5 Virou até mais que 4, virou 5 E agora a gente vai tentar aqui mais um pouquinho Fazer o seguinte, ó, a quantidade de moeda Se a gente diminui a quantidade de moeda Também aumenta o nosso valor de ganho Deixa eu tentar aqui agora, vamos ver Ganhamos, conseguimos ganhar Para deixar o negócio mais interessante Será que rola, manos? A gente vai aumentar aqui, ó Para 5 moedinhas em 7 A gente tem que virar 5 douradinhas de 7 moedas no total Nossa, não é que deu bom mesmo? Foi para 12k, velho Que beleza, deu sorte, hein? Lembrando, rapazada Sempre jogar com muita consciência, tá? Lembrando que isso aqui não vai deixar você rico O foco é entretenimento Você pode ganhar uma graninha Mas você pode perder também Então assim, velho Não pense em outra coisa Se não for entretenimento Ok, vamos fazer agora o seguinte Seria muito difícil isso acontecer Vou diminuir aqui Então vamos tentar isso, mano Se virar vai ser tipo assim, absurdo Hum, pensei que ia virar Vamos tentar, vamos tentar de novo Não virou de novo Virou Caramba, virou E a gente ganhou Manos 8.590 E foi para 18k o nosso valor Que isso Eu vou deixar por aqui Vamos terminar por aqui Tá muito bom Para quem quiser participar Não se esqueça Eu tenho um cupom chamado LUC Com esse cupom Você ganha um bônus de boas-vindas No seu primeiro depósito De até mil reais E também 40 rodadas grátis Nos jogos originais da Blaze Beleza, rapaziada? Lembrando que tem aqui, ó Como depositar via Pix E aí já entra rapidinho Para você começar a brincar O saque também é muito simples E muito rápido Ele também tem suporte aqui no site 24 horas Então se você tem algum problema É só vir no suporte Não se esqueça Use o cupom LUC E sempre com muita atenção Muita responsabilidade E vamos lá, né? Vamos ver qual que vai ser aqui O cara que começa com a bola Só já fiz uma pressãozinha aqui Mano, tem que pegar Pegar a manha do Do controle Agora que eu vi Que eu tô com uniforme novo Do PSG Achei legal E tá dando uma lagadinha Nossa, presente, hein? Carnavalho segurou bem ali Boa, Carnavalho O Van Dijk Deu uma esperadinha Isso Aí, ó Os passes fluindo legal Lindo enfiado de bola Foi um pouquinho forte Aí Vou tentar pegar Puxar aqui Isso Olha o Ney aqui, ó Olha o Ney Olha o Ney Ai Vai pro Romário Calma, calma, Romário Davis Cruzou Nossa Ronaldinho Gaúcho Quase, mano Ronaldinho subiu Legal que no A cartinha fica no replay Mas talvez isso já ficava antes, né? Não é uma novidade Eu que não me lembro Mas enfim Mudei a câmera Tava uma câmera aqui Acho que era estádio, né? Eu prefiro jogar nessa aqui Acho que até pra vocês é melhor também Fica um pouco mais próximo É basicamente a câmera Que eu também jogo no FIFA O problema dela é que eu não consigo Ver muito bem o que tem Por exemplo A câmera corta um pouco do campo Então às vezes atrapalha Mas eu acho que é melhor pra vocês E eu já estou acostumado com ela E quem está jogando futebol aí E está curtindo Ou quem está jogando E não está curtindo Comenta E quem jogou E não gostou também Bota sua opinião aí Ai Hum Cara, o jogo está gostosinho, né? A jogabilidade do online está Bem parecida com a do offline Isso Olha o Ney Nossa senhora Vamos dar aquela provocadinha aqui Calados Mas na verdade o jogador não provoca nada Mas que golaço E essa cartinha do Neymar era linda, mano Essa cartinha é impressionante Olha como o time tabelou bem O Chave procura O Romário O Romário dá uma deixadinha E o Ney vai cortando ali pelo meio E finalizou bem Sem chance Para o goleirão do adversário Davis já em cima Aí, ó Os passos estão fulgando bem direitinho Está gostosinho, mano Fazer um cruzamento para baixo O Romário fechando Quase Volta para o Ney Fez a finta Mais uma finta Nossa senhora, mano Neymarzinho Fazendo a festa Monstro Outra coisa que eu observei Jogando um pouco mais O Futebol 2 de 24 Para driblar está muito melhor, né O jogo está mais fluidinho A movimentação dos jogadores Está mais gostosa E... Sem frases Ficou até estranho, né A movimentação dos jogadores Está mais gostosa Mas quem joga Acho que entendeu O que eu quis falar A parada É que está até melhor Para driblar, mano Está mais rápido E fechou bem com a gameplay Do E-Futebol, né Eles deixaram o jogo Um pouco mais rápido Eu acho que Ficou realmente muito bom Aí, boa O Ronaldinho Já dá uma rabiscada aqui Já protege Falta nele Ai, toquei errado Bora, 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 bora Chave O Arnold já fechando aqui Deu um toquezinho de calcanhar A gente vai marcando Boa É o Messi Nossa, o Messi joga também muito, né Chave Traz para o meio Boa jogada Escapou bem Olha o Chave Nossa, mano Golaço do Chave Golaço Começou tudo com o Messi Lá pela ponta Foi levando Foi levando Tocou, né E aí o Chave Foi carregando a bola Ó, esse driblezinho Do fake shot Está muito bom Está muito bom E o Ney aqui brincando Tentar de fora da área Para ver com o Ronaldinho Nossa, quase Outra coisa que eu Estou sentindo Que está muito melhor É o controle da bola Com os jogadores, né E os contatos físicos Que é No Refutebol 23 Aí eu lembro, né Que às vezes eu ia tentar Fazer umas jogadas Os jogadores se esbarravam E ficava um negócio Meio estranho A bola meio que Ia para um lado O jogador ficava Grudado no jogador adversário Esse aqui Eles melhoraram muito isso Muito Pelo menos não aconteceu Até agora comigo Ihhh Presente para o Ronaldinho Defesaça Neymar Para fora Oh, roubada Toquei errado Ele também Romário já vai Não deu para chegar No Romário Chave já veio Na roubada de bola Ai, tocou mal O Messi tentou recuperar Não deu Ó, como dá para Contornar da marcação Bem demais, né Ficou muito bom mesmo Tem Neymar do lado aqui, hein A bola foi bem estranha O Neymar Nossa Para girar esse jogo Tentou o Ronaldinho Quase, mano Vou fazer uma alteração Aqui para o segundo tempo Rapaziada Vamos botar o Maradoninha Para jogar no lugar Do Romário Eu tenho que transformar Ele aqui em SA Beleza Ó o Ney Já escapando aqui Vou carregar do Ney Traz para dentro Vai carregando o Ney Escondeu a bola Bem demais, né Chegou a hora O Chave dormiu Ai, bola nas costas Do Arnold Dei o bote errado Neymar veio ajudar a marcar Boa, Arnold Ó os passos de primeira Que foi fazer uma besteira Mas enfim Fazer passos de primeira Também está bem da hora Era uma coisa que me irritava Um pouco no 2023 Pelo menos quando eu jogava Eu fazendo os passos de primeira Parece que os jogadores Às vezes demoravam um pouco Para responder E você acabava Quebrando sua sequência De passos de primeira Que está fluindo bem também Olha o chute Boa O Alisson não estava Lindo a bola, né Filhão Que da hora O Alisson botando a bola No chão rapidinho Para sair já jogando Mano O time do Léo é melhorado Essa bola não podia passar não Escapou Tocou Está impedido Messi está quietinho Vou tentar fazer aqui Velocidade para o Messi Tem o Maradona Vai Maradona 4 a 0 4 a 0 Messi e Maradona Dupla Argentina Histórica De Maradona Para o gol De Messi para Maradona E simplesmente O Neymar está fazendo A função De armadura Que ele fez No jogo do Brasil Pelo menos no primeiro jogo O segundo jogo Eu não vi ainda Talvez você fale Não O segundo jogo Eu jogo de ponta Da era de início Eu estou falando Escapou Vai Ney Mano Ney é um absurdo Ronaldinho já Deu mais Vou tentar dar Mais um drible Eu tenho que aprender A driblar mais Eu tenho que aprender Mais comandos de drible Messi Defesa E fez ass Maradona Chega Tenta roubar Ronaldinho Briga Chave a pressão Nosso time Ronaldinho Ronaldinho Adiantou demais O cara não consegue Sair da pressão Neymar Nossa Esse é um golaço Que isso Mano Essas Essas paradas Que deu agora Que fica um Um treveiro Ali pela bola É meio estranho Isso acontecia mais No Fê 23 Agora eu vi O que acontece aqui também Mas assim Foi a primeira vez Na partida O passe do Davis Foi horroroso O Arnold estava atento Boa bola Para o Ronaldinho Tô louco Mostrou agora Tranquilidade Zagueirão aí Não quero tomar o gol Não quero tomar o gol De Jong Veio caçando Chave Deu tapa Para o Ney Sai com o Ney Chega Dominou Olha o Ney Uh golaço Golaço Simplesmente O dono da partida Jogando muita bola Esse Neymar Tá jogando muita bola 5x0 Com Head trick Do Neymar Cuidado Boca Navarro Agora foi esperto Simanda Maradona Deram o campo Para ele Ai Ai Nossa Tentei driblar Errei E acabou 5x0 Aqui no meu primeiro jogo Online No eFootball O Neymar Carregando A bola Para casa Jogou Muita bola Tá aí Beijando Beijando A bola Head trick Head trick Do Ney Loirinho Cartinha dele É insana Essa carta E cara Achei bem parecido O que eu vi No modo offline É igual praticamente Talvez Mude um pouco Ali Porque Tem a questão Teve alguns lags Mais por conta Da conexão Do cara Provavelmente Mas A igualidade Realmente Está bem daorinha Bem daorinha Eu gostei Do modo online Eu acho Que eu vou Realmente De fato Começar a gravar Mais eFootball Porque o jogo Está me agradando Está gostosinho De jogar Comenta aí O que vocês acharam Tamo junto E até mais